Semana para você levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem é esta e o local é aqui na Nissan Maricuida 15 de novembro porque as ofertas para esta semana estão realmente para limpar o pátio. Bom dia, Marçal! Bom dia, bom dia. Realmente para limpar o pátio. Últimas unidades, últimas unidades de verdade, com taxa zero, com bônus no seu usado, na compra de um Kicks pagamos FIP no seu usado, então não perca tempo. Últimas unidades, venha para cá correndo. Corre para a Nissan Barigui, da 15 de novembro, porque aqui só tem ofertas. Olha só a primeira. E tem para você, para esta semana, o Nissan Kicks. Últimas unidades, câmbio automático por R$ 79.900, apenas R$ 79.900. Para esta semana tem Nissan March 1.6, modelo SUV, câmbio automático, pelo preço de câmbio mecânico de R$ 66.990 por apenas R$ 62.900. Só R$ 62.900. Para esta semana, na Nissan Barigui, da 15 de novembro, tem Nissan Sentry SV por R$ 89.900. Só R$ 89.900. E tem Nissan Versa Unique por R$ 74.900. Apenas R$ 74.900. Agora, para fechar as ofertas, da Nissan Barigui, da 15 de novembro, para esta semana, tem a Nissan Frontier por R$ 166.900. Só R$ 166.900. Esta é a hora para levar o Nissan Zero Kilômetro para casa, Marçal. Exatamente. Esta é a hora. Últimas unidades Nissan com bonificação, com taxa zero. Não perca. Últimas unidades. A hora é agora. Não perca esta grande oportunidade e venha para a Nissan da rua 15 de novembro. A sua marca nova. Quem testa, compra. Vale a pena. Não perde tempo. Afinal de contas, a Nissan Barigui tem as melhores ofertas preparadas para você.